Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui de Aternights, essa aqui é a parte 9 da série, o jogo tá chegando perto do final. Eu não sei se esse vídeo aqui vai ser o último ou talvez o próximo, né? Mas enfim, o jogo avisa assim que a gente entra aqui no... Depois do loading, né? E esses são os últimos dias que a gente vai passar com os personagens e tente se aprofundar com um deles. Mas sinceramente galera, eu tô bem na dúvida aqui. Eu não sei se eu escolho a Yuna ou se eu escolho a Min, né? Porque as duas personagens eu achei elas maravilhosas, como eu disse antes, não que a Sia seja uma personagem ruim, tá? Só que eu gostei bem mais das outras duas e elas são as que eu mais tive uma grande importância aqui no jogo, né? As... como eu posso dizer pra vocês? As paradas amorosas, né? Rolou mais com elas aqui. A Sia foi muito pouco, eu fiz mais pra liberar as habilidades mesmo. E o Yohan... bom, ele tem aqui um negócio também, deixa eu ver o que que... Ah, legal, legal. Peraí, aumenta o ataque total em 10. Tá, já peguei, já liberei aqui logo, né? E bom, eu não jogo no time do Yohan, né? Então... Eu sei que ele é um dos personagens amorosos, né? Eu vou fazer o final com ele também, que eu vou platinar o jogo e ver lá que tem troféu também. Mas... falando das garotas especificamente aqui... É Iuna e Min. Dúvida cruel. Adorei a personalidade de ambas, né? Os seus arcos aqui no jogo são legais. Provavelmente vai ser o arco da Sia agora, né? Também. E o jogo manda até escolher um pra se aprofundar. Tô rank 5 com a Iuna e 4 com a Min. E antes de eu seguir aqui, pra ir fazer essa danja, pra recuperar a pedra, eu vou fazer um evento aqui com a Min. Vamos pegar mais um pouquinho aqui de coraçãozinho com ela. Estou. Vamos correr, Min. E talvez, acho que a minha escolhida vai ser a Min, no fim das contas, gente. Ela faz mais o meu tipo aqui, das garotas do jogo. Mas a Iuna também é muito legal, né? Vamos lá. Por enquanto, tô indo de Min. Com certeza. E como sempre, né? Peço pra vocês o like pra ajudar e compartilhar, se possível. Se gostarem, claro. Você e Min param brevemente pra descansar. Ok. Deixa eu pensar. Isso é incrível. O descanso acabou de começar. Ela ficou com vergonha. Muito bom. Depois de correr bem longe, bem rápido, Min para por um momento. Quem é a sua? Estrela Pop favorita. Banda. Minha banda favorita é? Ah, ele fala uma e ela também. Fim do descanso. Não. Meu Deus. Eu, realmente, amo a banda. BTA 9. BTA 9. Eles são legais. Isso. Isso. Isso, né? Ah, essa banda é muito legal, né? Desculpe, eu realmente. Min se inclina e encontra uma pelúcia pequena no chão. Que feio, dá pra mim falar, velho. Deixa eu ver, que feio. É, ainda tô acertando. Nossa, desde que essa personagem apareceu, eu venho acertando bastante com ela, velho. Boana e eu sou uma ameaça pesquisadora, eu vi uma ameaça pesquisadora. 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 Eu me lembro de ter que levar isso. Você parece relaxada. Parece que boneiro especial pra você Vamos lá Ele é super feio Deixa eu ver Oi porcalhão O que eu estava pensando Pelo contrário, tem um monte que faz isso? Você vai olhar, tem muita streamer aí da vida aí, que você vai ver o quarto tá cheio de pelúcia no fundo, então sei lá, não julgo não. Deixa eu ver, eu também gosto de pelúcias. Eu posso ser só pelúcia. Vamos lá. Você não é feio o suficiente. Opa, eu tô sim, minha filha. Rank 5. Empatado, caiu, né? Empatado, gente, tá empatado. Aí agora, na parte da noite, eu vou pegar e... Deixa eu pensar, peraí. Tem muita calma nessa hora. Com o Xane não dá nada. Deixa eu ver, caiu, né? Dá pra vasculhar ou treinar. Eu já aproveito e já faço aqui o treinamento com a Min também. Ou vasculhar, né? Não sei, acho que vasculhar é uma boa porque ganha a essência branca. Você não está, não. Uau, é bastante. Clete Bell. Nossa, eu lembro de ter visto isso. Eu não sei agora se é na loja de conveniência ou se é no armazém, gente. Deixa eu pensar aqui pra não perder a noite à tua. O que é esse negócio mesmo, velho? Bom, deixa eu abrir aqui no PC, gente. Quero ver a tradução desse negócio aí, velho. E é que tem, né? Eu não faço ideia. Ah, tá. Acabei de ver aqui. Por esse nome, eu não reconheci o negócio. Tem no armazém, provável. Eu pesquisei no Google aqui pra dar uma olhada porque eu realmente não lembrava o que que era, velho. Vamos lá, tem que estar por aqui, velho. Lentes de contato. Ah, já achei aqui, viu? Prontinho. Nem teve conversa, eles vão retornar direto agora. É pra fazer exercício. Quer vir comigo? Sim. Vamos lá, a carinha dela, velho. Você se arrepende dessa decisão. Incrível. Isso, essência branca. Pegou dez minutinhos aqui do vídeo, essa parte com ela, mas tá de boa. Ah, o café do Johan. Quê? Ele é imortal? Ah, mano, tá zoando, né? Cara idiota. Ah, não pode abusar da energia, é verdade. Ah, ele ficou imortal porque abusou do poder. Preciso ir. Preparar para o ritual. Poderia vir aqui mais tarde pra ajudar? Bom, vou descansar, aí agora sobrando doze dias eu inicio a do anjo aqui do vídeo, galera. Aí depois vai ter aqui esses dias de... De paz, né? De pegar afinidade. Não, não tem nada. Bem, bem, não tem nada de preparar a finalização. É verdade. Talvez, se a gente se conhece também. Isso é verdade. Eu sou a minha força e me conheci a aquela criança, né? É verdade. Daqui a pouco, ele vai me ajudar a te ajudar. Essa criança é a minha. É a minha. Essa doeu em mim. Estou arriscando minha vida Bom galera, 12 dias até o fim do mundo E aquilo né Vai ser uma ou outra né Eu vou decidindo conforme eu vou jogando aqui Ela não quer falar com o Johan Eita Pensei que ia acontecer alguma coisa ali Vou dar uma olhadinha lá Se as coisas estão tudo bem né Fiquei preocupado aqui Ah não Não deu nada Quarto da Yuna Tá É vontade de dia né Faz sentido mesmo não estar aqui Yuna-san Tia Tá galera Vamos lá pra dungeon final né Ou penúltima dungeon né Se pá O que eu devo fazer Ir recuperar a pedra Vamos lá Hora de pôr a mão na massa Vamos ver aqui Tá Eu tenho 4 de essência branca Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Bom Eu teria que ter mais uma Pra aumentar a vida mais Bom Tem dias pra isso ainda né Tem 12 dias até Então acho que Tem como A gente dar um jeito nisso aqui Opa Aumenta o atordoamento Por 8 segundos Min cria uma forte explosão de ar Que atordoem inimigos ao redor Nossa Isso aqui é muito bom Deixa eu ver a Yuna É bom também Só que vai gastar tudo Vou pegar esse da Min Tá Faltou 2 ainda Isso Aumento o HP total em 10% Curso de SP HP E SP Pronto Agora eu não tenho mais nada Vamos lá Tem save aqui Eu recomendo vocês salvarem Eu vou direto aqui Ó tem mais um save aqui Não sei Agora eu fiquei na dúvida Se eu salvo ou não né Parece ser um lugar bem grande Isso aqui Deixa eu ver 1, 2, 3, 4 Nossa São 6 andares Aparentemente Bom Deixa eu salvar aqui no início Se der merda na gravação Alguma coisa eu corto Depois eu volto daqui Vamos lá Eita Tomara né Sia Tomara né Sia Vamos lá Procurar o cartão Opa Isso Olá meu amiguinho Morrei vai Esse elevador não tem nada Vamos lá Vamos lá Corporação Kafka Tá Parece que eu tenho que ativar O negócio que tá vindo aí Que tá vermelho Do lado direito e esquerdo né Vamos nesse aqui primeiro Ah não Isso 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 Ah tá É só pisar em tudo de uma vez Pensei que era pra bater nisso daqui Ou alguma coisa do tipo Ah não dá Não dá também Ah foi bem simples até Pensei que seria algo mais difícil O puzzle mais difícil do jogo Foi aquele da primeira dungeon galera Aquele lá foi de lascar viu Opa Pronto Vamos lá Ah imaginei que isso ia acontecer Ai Nossa não deu tempo de desviar Esse aqui é fogo Não Errei Ah Isso Pensar Esse aqui Ah agora sim Da mãe Ai mano Tá difícil Calma gente Calma O bicho é forte velho Ele é mais forte do que eu imaginei que ele era Isso Toma aí Ah não Me bateu Nossa Me atrapalhou muito velho Toma aqui então Ai eu odeio o timing Mas que raiva desse inimigo Nossa Na hora que eu boot Ele é muito rápido velho Vamos aqui vai Pronto Finalmente acertei uma esquiva nesse bicho velho Ai na hora que eu vou desviar ele bate velho É Toma de novo Ah errei o timing Oh meu Deus Eu esqueço que tem que fazer esse quadrado Quando eles estão com o escudo quebrado velho Pronto Bora Ah é puzzle Ah é puzzle Meu Deus A reação das duas Será que não tem alguma dica Tipo nos quadros lá atrás Deixa eu dar uma olhada Se é que tem algum quadro Não preste atenção nisso Calma aí Nada Não também Pior que não tem velho Temos que resolver mesmo Nossa que bom que eu aumentei a vida Se nessa hora eu estaria morrendo Vamos lá Eu que descobri onde essa imagem Aqui fica Ah parece que encaixou Vejamos Não Não encaixou Tá Não parece ser ultra difícil isso aqui Mas Ah tá Espera aí guys Já Tive uma noção já Ou é aqui Ou é pra cá Deixa eu ver Essa aqui mesmo Não sei se é 100% encostado na parede Vamos ver É aparentemente é isso aí mesmo Ok Não sei qual parte é agora Espera aí Vamos ver Vamos ver Pensar Ah tá Espera aí Espera aí Calma Tem uma partecinha vermelha aqui Então não tem como ser aqui Isso daqui E agora Tem que testando pra ver Tá Tá criando alguma forma aqui Ah peraí Isso aqui vem pra cá Vem pra cá Que é a continuação Vem pra cá também Tá Eu acho que esses pretos É tudo pra direita Tem um puzzle muito parecido No Resident Evil 1 Remake Pra Quem não se lembra Ou quem não sabe Que a gente tem que formar Uma imagem lá Com os livros né Numa parte do jogo Pra poder abrir Um caminho secreto É bem interessante o puzzle Ah peraí Calma Tem alguma coisa faltando aqui Ainda que eu não saquei E as vezes é algo tão bobo Deixa eu ver Ah peraí É isso aqui Assim Pronto Aí É só prestar atenção gente Eu fui testando as fórmulas Cês viram né As imagens foram se conectando Eu só fui acertando os lados Não é muito difícil isso daqui O puzzle mais difícil ainda É aquele da primeira dungeon lá Eita Ok Ok Vamos lá Não sei se ia ter alguma cena Não Mas só abriu mesmo Dá a espada Tá Tem um save aqui Eu vou salvar a gente né Que eu não sei o que acontece É isso É isso É isso Eu não sabia que era um problema, mas eu não sabia que era um problema. Não, não. Eu vou procurar o botão de cartão para ir para o seu ofício. Eu vou procurar os dois, e eu vou procurar os dois. Sim, eu vou procurar tudo. Eu vou procurar tudo. Ah, tem como eu voltar, peraí. Muita calma nessa hora. Me cura, minha amiga. Isso! Tá, é pra cá mesmo. Bora. Vai. Olé. Pronto. Tem mais? Não, por enquanto não. Será que tem pra cá? Mas tem inimigo provar... É, falei? Isso! Olé! Você realmente é bom nisso. Eu sou o cara, minha fé. Opa! Vida negra. Mais? Nossa, pensei que ia atacar pela por trás aqui ou pela direita com golpe físico. Não sabia que ia ser projétil. Isso, bora lá. Isso, bora lá. Saia. Isso! Tão bem fortes esses aqui, hein? Ah, velho. E aí, mano? Eu tinha pulado já. Isso! Toma! Cara chato! Sim! Ah! A parte mais importante daqui. Ah, essa é a amiga dela aí. Não é? Tinha que fazer a minha imagem, né? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem que fazer a minha imagem. E aí, cara. Não tem. Não tem. Não tem. Você tem certeza, Shia. Se você ganha, eu vou te dar prazeria. Você fez o seu desafio. Se você ganha, você não pode me ganhar. Eu vou te dar uma foto com o Shia. Você lembra quando eu ganhei? Eu também não gosto não, velho. Ah, ela parou de falar ali. Tá, vamos lá. Passei por quatro grandes dores na minha vida. Eu nasci com 33 anos. Eu morri no apartamento número 5. Eita! Peraí, como é que é o negócio aqui? Passei por quatro grandes dores na vida. É, eu tô olhando, minha filha. Trinta e três... Cinco. Agora a ordem que eles deram eu não faço ideia. Enfim, vamos seguindo aqui. Opa, não, peraí. Ahn... Quatro... Trinta e três... Cinco. Não? Deixa eu ver... Trinta e três... Quarenta... Ah, tá. Agora foi. Tá, faz sentido. Ela fala aqui com 33... Peraí, cadê aqui, ó. Eu nasci... Dores na vida... E morreu. É isso mesmo, a ordem. Logo na segunda tentativa. Eu raciocinei rápido na hora que eu errei o primeiro. Eu pensei que era alguma trollagem, mas não era. Olé! Tome! Pior que eu não sei de que lado eu vou agora. Lembrando, gente, né? Eu ainda tenho uma cura ainda com a Iuna, né? Se eu conseguir chegar no final da dungeon... Eu vou poder me curar mais. Peraí, gente. J'sa... Tomei. Farando. house-fe Chem. Conseguida. Tomei. 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 Um. Tomei. Peraí. É. Podei. É. Tomei. Desculpa gente, tive que pausar aqui né, por um instante, tinha que ver um negócio aqui, não tinha como eu continuar, tava dando um bugzinho aqui no PC, ah esse aqui eu vou ter que, qual que é mesmo, esse, isso, tome. Aí, tem que esperar ele bater e pegar, pronto, eu só vi, eu vim daqui né, tá, eu vim daqui, beleza, e agora, caminho ali, aqui, caminho aqui, tá, essa porta não abre, e nem essa, então vamos nesse aqui primeiro, tem uma escadona, ah, aqui dá o mesmo caminho de antes, tá, deu no mesmo no fim das contas, então é pra cá mesmo. Você está bem? É, são memórias que aparentemente estão te incomodando, minha querida. E eu acertei em cheio né gente, eu falei que, é, esse jogo aqui, ele, com essas três personagens né, e até o desenvolvimento da CIA nessa parte aqui né, dito e feito, quando eu vi que era laboratório, eu sabia que tinha a ver com ela véi. Mas eu acho que era uma questão há muitos de antes de ter que ser usado, e tem que ser usado. Não é isso, não é isso? Sim, sim, sim. CIA é uma parte de... Múltiplê game na parte de se... S single play game na parte de um tipo de jogo. Eu não vou fazer a nação. Sim, sim. Sim, sim. É aquele jogo lá que a amiga dela falou pra ela jogar por várias horas lá. Eu vou admitir isso. De qualquer forma, eu vou mais rápido a partir daqui. O Boho 8 deve estar ativo. Eu não vou adicionar com ela. Hummm... Como se fosse que o Lan tinha que levar o código de cartão. É o mesmo tipo. O Lan tem a cabeça de cabeça, mas a neja está deslizando. Eu vou deixar isso. Eu vou deixar um novo código de cartão em segurança. Tá, então a gente tem que voltar. Hum... Pera aí. Tá, parece que tem mais um puzzle pra cá. Deixa eu ver. H igual B mais D. É, então, aqui vai ser mais um puzzle. Tá, então aqui na outra salinha não tinha nada, então. Não. Pera aí, galera. Esse aqui me pegou um pouco, isso aqui. Pera aí. Já sei. Calma. E mais A. Não, E igual a A mais B. Então seria... Deixa eu ver. Pera aí. Eu tô tentando formar um raciocínio aqui, mas eu não entendi muito bem. Calma. E, F, G, H. Tá escrito ali. Tá, não. Tem nada a ver. Meu Deus, e agora? E agora? Deixa eu pensar. Essa aqui tá... A, B, C, D. É, mas ainda assim não é uma dica tão útil pra mim, né, minha amiga? A, B, C, D, E, F, G, H. Calma. F igual a C menos B. Calma, o que significa isso? Ai, meu Deus, eu sou muito ruim com isso, velho. Não tem ideia do que é pra fazer. Ai, ai. Deixa eu pensar aqui. H igual a B mais D. Será que eu tenho que pegar os números e fazer uma soma? Os números, não, as letras. É, eu já ia falar isso agora, pegar esses números aí. Pera aí, gente. Deixa eu abrir aqui o Word. Fazer uma anotação, que senão eu vou ter que voltar lá atrás e eu não quero voltar lá. Pera aí. Novo. Ok, pronto. O número anterior era 3345. Certo? Ok. Aí precisamos dar esses números pra encontrar o E, F, G, H. Como eu já ia falar, né? Que a gente teria que pegar esses números e fazer uma soma? Será que era isso? Hum. Hum. Não tenho nem ideia, gente. Tô pensando aqui. Ah, esse daqui, junto com aquele do começo do jogo aqui, se tornaram os mais trolls, né? De puzzle. Eu realmente não tenho noção. Tenho que olhar aqui até eu entender o raciocínio. Não tenho nem 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 Não sei de nada, gente. J é igual a D menos A. Meu Deus, tô sendo horrível nesse aqui, véi. Que merda. Tá, peraí. A outra era 3, 3, 4, 5. Certo? Vamos ver. A. 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 D menos A. D menos A, B, C, D é 3, 3, 4, 5. Nós não precisamos de usar esse número, E, F, G, H. A, B, C, D, A, B, C, D, E. E, F, G, H. Eu não sei como explicar, mas se meu raciocínio aqui tá certo, começa com 6, né? Que seria 3, 3. Aí depois fica difícil saber aqui. Deixa eu ver se eu consigo pensar em alguma coisa. A mais B? O E seria A mais B? O que seria A mais B? Ai, ai. É complicado isso aqui, viu, gente? Tá, vamos lá. Se eu entendi bem, eu fiz de uma conta maluca e vão ver das letras e números aqui. Vamos lá. 6, 1, 3, 8? Não. Deixa eu ver aqui. 6, 1, 5, 8. Não. Peraí, deixa eu olhar de novo. Esse aqui é um puzzle bem difícil, hein? Caramba, pegaram umas surpresas aqui, velho. Tem nada aqui de dica? Não. Ah, eu sei que tem 6, 1. Peraí, eu coloquei 3, 8, depois 5, 8. Tá. Deixa eu ver. 6, 1, 2, 9? Não. Vou olhar mais uma vez, peraí. Vou olhar todos, peraí. E igual a A mais B. H igual a B mais D. F igual a C menos B. G igual a D menos A. Então, peraí. Vamos lá, gente. Se não for isso, eu não faço ideia do que é, velho. Ah, foi. Finalmente, velho. Nossa, mano. Maldita. Então, é, nossa. Eu nem sei como explicar, gente. Eu fui fazendo contas aqui na minha cabeça aqui. Envolvendo letras e números e foi, né? Vocês viram que eu chutei duas vezes ali que era o 8 por último, mas eu não tinha botado 2, né? Eu tava meio que bugando um pouco com essas letras aqui. Eu não entendi muito bem o raciocínio desse puzzle aqui. Então, eu vou... Se eu achar alguma explicação na net, eu vou deixar escrito aí pra vocês, tá bom? É meio que no chute mesmo aqui. Se tiver alguém super dotado aí que entendeu de primeira, comenta aí, velho. Vamos lá. Não dá pra ir pra cá, ok. Já faz um tempo que não tem inimigo aqui no jogo, né? Caramba. Opa, tem coisa aqui? Vim na cagada pra cá. Eu nem ia vir pra cá, velho. Não. É pra cá, então. Eu sabia. Fazia um tempo que não tinha inimigo, velho. Ah, fui desviar, não deu tempo. O quê? Eu pulei duas vezes, velho. Pera aí. Toma. Ah... Esse lugar aqui é bem grande mesmo, viu? Ah, não. Outro, velho. Mano, olha esse puzzle, cara. Pelo amor de Deus, velho. Frente, A mais B mais D. Menos C. Direita, EFGH. A, B, D, C, E, F, G, H. Vamos lá. E, G, G, H. Não. Mano, é cada uma, viu, velho? Nossa, esses puzzles aqui tão difíceis, viu? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... F... G... H... Não? E agora, velho? E... 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 Galera, eu tô pensando, tá? Tô pensando porque assim, tipo... O vídeo tá ficando grande e eu não tô conseguindo fazer esse puzzle, né? Eu não quero ficar aqui, nossa, uma hora e meia tentando fazer, né? Tô pensando como é que eu posso resolver esse puzzle que esse aqui eu realmente não entendi. Eu vou ter que voltar lá onde tá... Eu vou ter que voltar lá onde tá as garotas lá, salvar lá e deixar pro próximo, né? Essa realmente é a dungeon mais difícil, né? Até agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, o que é isso? Pera aí, calma. Calma aí, ó. Ele nem sentiu, velho. Meu Deus. Isso, deu certo. Ah, meu, errei o botão. Ah, meu Deus do céu, viu? Isso. Quebra. O maior problema, galera, é que eu tô sem vida. Tome. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Me dá um golpe forte. Toma aqui, então. Toma. Ah, morri. Nossa, eu não morri. Toma. Ah, não. Faltou um pouquinho pra matar. Quase que eu consigo, velho. Meu Deus, viu? Bom, a minha vida volta toda, pelo menos. Isso, vai. Agora é só evitar errar, né? Eu demorei muito pra acabar com a vida dele, velho. Eu errei os botão. Bora. Agora vai. Agora vai. Isso. Toma de novo. Agora foi mais rápido. Toma. Tem que bater muito rápido aqui, velho. Pera aí. Cai no chão aí. Toma. Toma. Toma aqui, então. Agora vai. Isso. Isso. Vai. Golpo fatal. Pronto. Deu, gente. Consegui. Uh. Lan. Lan é um ano que você tinha construído há vários anos. E... Você devia terá destruído. Um pouco, está me arrumando. Como é que você iria a revolver? Acho que não. Mas não sei. O que é isso? Isso é um grupo de todos os anos atrás. Tá, ela vai fazer o cartão. Bora. Ia concluir a produção de um novo cartão. Deixa eu ver o tempo de vídeo, gente. Uma hora e oito. É assim que eu te achar um save, eu já vou parando já. Pelo menos na minha vida foi recuperada, né? Ah, alguém usou o cartão. O que comeu muito tempo foi os puzzles dessa parte aqui, viu, gente? Bem complicadinhos, viu? O primeiro lá, nossa, véi. O segundo pior ainda, véi. Ih, será que não é ela que usou? Vamos ver. É, vamos voltar pra onde estão Yuna e Min. Tá, já dá pra continuar, mas... Acho que eu vou parar por aqui. Deixa eu ver se falta muito aqui. É... Não, onde é que veio isso aqui? Ah, sim, deixa eu ver. Ah, nossa, tem chão ainda, gente. Olha. O lugar é grande pra caramba. Galera, o negócio é o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá bom? Ficou bem... É... Extensa essa parte. Os... As dungeons também não... Não ajudaram muito, né? Como eu morri, resetou as habilidades aqui. Então é bom. Dá pra continuar. Então tem o lado bom de morrer nesse jogo, né? Ele reseta as coisas, né? Pra dar uma facilitada pra nós aqui. Mas é isso. Comenta aí o que acharam, tá bom? Desses puzzles aí. Vê se vocês descobriram rápido, me digam, né? Tive um pouco de dificuldade aqui. Essa tá sendo a dungeon mais difícil até então. E é isso, né? Vamos ver o que me aguarda no próximo vídeo. Deixa um like, se possível, né? E compartilha também, se possível, pra ajudar. Valeu, galera. Até o próximo vídeo, hein? Falou! Tchau, tchau, tchau.